Olá, o meu nome é Gonçalo Carvalho, sou ex-aluno na Escola Profissional do Valdo Atejo. Descantei a escola durante o triângulo de 2014 a 2017. Porquê ter ingressado no curso de cozinha barra pastelerista? Ao início, foi tudo uma brincadeira. Era para me inscrever num curso de esportes, era atleta federado. Mas pensei, ok, a cozinha é um curso que está na venda, portanto, posso ter sucesso no meu futuro. O que é facto é que, ao longo dos meses, ao longo dos anos, comecei a tomar-me gosto. Mais tarde, em 2015, ingressei num concurso chamado Chefa Losto, da marca Goloso, uma marca derivada de tomates e produtos à base de tomate. Mais tarde, em 2018, inscrevei-me num outro concurso, que é o Jovem Talente da Gastronomia, na categoria de cozinha com o grupo de Londres, onde acabei por vencer a etapa regional e, mais tarde, a etapa nacional. Um ano depois, inscrevei-me no mesmo concurso, mas numa categoria diferente. Cozinha com uma calhobra às marcas. Com base nestes concursos, nós podemos ver que, tanto numa cozinha como em qualquer outra área, há sempre um tipo de intimidade. E nós, se dedicarmos, se nos forçarmos, somos dedicados, podemos chegar muito bons. O que é que a Valdofresres me deu? Os chefes, se não, muitas coisas. Ou seja, a organização, compra para a Miss em classe, quartos de beijos, quartos de carne, tudo e mais alguma coisa. Venho muito a agradecer à Valdofresres por ter ternado quem eu sou hoje. Resumindo o meu curso, foi um curso bom. No segundo ano de curso, no décimo primeiro ano, fui estagiado para Alcôte, para o hotel Pestana Saltwitz e, mais tarde, para o hotel Pestana Dons no Sul. No último ano do meu curso, fui frequentar um estágio num restaurante chamado Hemingway, em Gascais, um fine dining, onde também tive uma experiência muito proveitosa. Hoje em dia, estou como chefe no restaurante da Vargas, que se entraram, acho propriamente na Papel e os Fadeiros. Estou responsável pela organização do meu cozinho, pela organização do pessoal, encomendas, todo o staff e isto é a minha vida. A escola proporcionou-me aquilo que eu sou hoje. Portanto, acho que este curso é uma mais-valia, ou não se retura. Portanto, aproveitem e inscrevam-se.